A festa é de facto imensa aqui nos portões da cidade, como se pode ver, Ricardo Moura festejar com o seu público, com o povo de São Miguel, o povo de Ponta Delgada, está efetivamente muito satisfeito, o piloto de São Miguel, o piloto suriano, vencedor desta edição do Rally Açores. Ricardo Moura, boa tarde, muitos parabéns, um Rally muito difícil, mas no fim foi compensado com a vitória, a sua primeira vitória no Açores Airlines Rally. E a primeira de um suriano, não é? Ainda por cima. Houve um suriano, digo-lhe já, que em 1971, Raul Mendonça, 45 anos depois. É muito bom, é um sentimento muito... Fico muito grato, porque no fundo o carro tirado daqui é que nós temos que acreditar sempre, nunca desistir, não ter medo de fracassar. E sempre atrás foram dias muito intensos, lutas com pilotos muitíssimo bons, e como em tudo na vida, a sorte acompanhou-nos também, acabamos por ter o benefício dos problemas de outros adversários, mas também já houve alturas em que nós tivemos problemas e fomos nós os prejudicados, mas quando tivemos que atacar, sabemos reagir também, sabemos responder, e portanto acho que os Açores estão de parabéns com o resultado destes, e fico muito feliz por poder dar aos Açorianos, que tanto carinho me deram durante esta semana, um resultado destes, é ótimo. Em quem pensou? Em quem pensou? Em quem, rapaz, eu pensei, sobretudo, acreditem, naquela energia positiva que a gente sente, tanto daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, como é evidente, e que nos dão um apoio diário para que isso seja possível. Mas também, um pouco, essa envolvência toda, toda a gente, durante a semana, acredita, é possível, vais conseguir, vais conseguir, isso foi o que eu vi todos os dias, e graças a Deus conseguimos. O que é o partido agora? O partido agora é só festejar, não quero saber de mais nada, é só festejar. A forma como se bateu, que os melhores da Europa não acham que merecem ter uma participação mais rolar do que o campeão da Europa. Isso não é importante agora, o que é importante é festejar, esse grande, essa grande conquista e esse grande êxito para os Açores, e para a visibilidade que devemos ter, graças a esse resultado também. Está Ricardo Moura, está visivelmente satisfeito, está, de facto, bastante contente com a sua prestação. Tenho também, aqui ao pé de mim, António Costa, ele que é o navegador de Ricardo Moura. Bom dia, António, um dia difícil, mas com o Rally a mudar neste último dia e a vitória a cair para o vosso lado. Sim, sim, um Rally difícil, principalmente hoje, quando sentimos que podíamos ganhar o Rally, criou-se uma pressão grande, é normal, conseguimos aguentar, conseguimos manter na estrada, andar de pressa, dentro do que sabíamos e podíamos, portanto foi muito bom. Neste último dia, foi de facto a crença, o grande argumento, esperar que nesse complicado troço das Tronqueiras pudesse, de facto, acontecer um azar de uns que é sempre a sorte de outros nos Rallys? É óbvio, a gente sabia que o Rally só acabava na segunda passagem pelas Tronqueiras, ainda havia hoje muito Rally e muitas adversidades para passar, mantivemos-nos sempre no nosso lugar, tentar andar de pressa no que podíamos, manter-nos na estrada, gerir alguma coisa na parte final e sabíamos que era possível ganhar se isso acontecesse, se alguns tivessem problemas, foi muito bom. Aí está, Gonçalo, o António Costa, eu tenho também já ali o Polaco, o Cayetan...